Você já ouviu falar sobre o óxido nitroso, conhecido como gás do riso? É bastante utilizado nas cirurgias odontológicas, auxiliando no momento de sedar o paciente, para que fique mais relaxado no momento das cirurgias. Mas, nem sempre foi assim. Ele foi descoberto em 1772 pelo químico inglês Joseph Priestley. Com o passar dos anos, observou-se que ele causava uma sensação de relaxamento e felicidade, reduzindo a autocensura e levando a pessoa a rir à toa. Não demorou muito para a substância ser usada nas festas da época para entreter os convidados. Em 1844, o dentista norte-americano Horace Wells percebeu que o óxido nitroso deixava a pessoa sedada ou anestesiada. Pois em um dia, em uma palestra, notou que a pessoa inalou gás, se machucou, ferindo as pernas, mas não sentiu dor alguma, somente ria na situação. Então, Horace decidiu testar o gás em uma extração de dente, e extraiu o próprio dente no experimento. Com o sucesso do experimento, decidiu fazer uma demonstração na Universidade de Harvard. Mas, não deu certo. Foi acusado de charlatanismo porque o paciente do experimento sentiu muita dor na extração. Percebeu-se um tempo depois que a dosagem não havia sido o suficiente, mas era tarde demais, e Horace perdeu sua credibilidade. Após essa constatação, o gás hilariante, como também é conhecido, ganhou importância para o uso nos procedimentos odontológicos, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, sendo usado até os dias atuais. Comenta aí, você conhecia a história do óxido nitroso do gás hilariante? Acompanhe nosso canal no YouTube, no Instagram e no TikTok. Acompanhe nosso canal no YouTube, no Instagram e no Instagram e no Instagram e no Instagram.